Olha amor, a gente precisa do filhote, não pare. Mas é você que não tem que parar, amor, isso, continue assim. Acho que o bebê já tá nascendo. Ainda bem. Estou doido pra ver ele, e ser igual o papai, caçando todos os dinossauros daqui. Quem é aquela tiranossauro? Ela parece linda. Está me traindo amor? Não, não era isso que eu queria dizer. Olá tiranossauros. Vocês vai ter um bebê? Sim, vamos ter um. Que legal. Sai daqui. Por quê? Você está nos atrapalhando. Tá bom, tchau.